E o protesto dos caminhoneiros também chegou à mesa do brasileiro. Frutas, verduras, legumes estão parados nas estradas. As feiras livres e centrais de abastecimento estão com os estoques no fim, como mostra a repórter Renata Ribeiro. Não eram nem nove da manhã e parecia fim de feira. Era para ter muita mais mercadoria aí, mas é trabalhando com o que a gente conseguimos, né? Aí não tem como. Essas caixas vazias não costumam ser assim? Não, não, é sempre cheia. Aí o que nós conseguimos está tudo em cima da banca, tudo mais caro. Tem coisa que mais do que dobrou de preço. Quem paga a conta hoje gastou o dobro. A banca que eu gasto 15, 16, hoje eu gastei 36. O Marcelo não aumentou o preço porque tinha estoque, mas só dá para hoje. Estava muito abusivo o preço, então eu não comprei. Na terça-feira eu paguei 50 reais o saco de 50 quilos. Hoje já estava 200. E eu não comprei, falei não. Quando passa a greve aí, eu compro. A gente logo vê que os estoques estão acabando, principalmente das verduras e dos legumes como tomate, cenoura e batata. E já não teve sexta-feira para alguns feirantes. Esse é o espaço dos queijos, mas me disseram que o dono da barraca vem de longe e não tinha gasolina para atravessar a cidade. E ali era para ter uma barraca de verduras, mas sem produtos não valeu a pena vir trabalhar. O Alexandre me mostrou o balcão, dois metros menor. Amanhã ele só vai conseguir vender peixe congelado. O camarão que vem do Nordeste está parado na estrada, a 800 quilômetros de São Paulo. Isso tem que o governo dar uma solução, né? Porque tem uma semana já vem do acontecer e não dá uma solução. O Brasil é uma vida caminhão, né? Hoje em dia você não pode ficar sem transporte rodoviário, né? Quase 76% das cargas transportadas no Brasil vão pela estrada. Isso é muito mais do que a soma de todos os outros tipos de transporte. E o transporte de longa distância, seja de produtos acabados ou matérias-primas, é o que mais pesa no custo da logística dos produtos. Essas são as conclusões de um estudo da Fundação Dom Cabral. Para esse especialista, o problema é que todos os setores trabalham com o estoque na estrada. O estoque funciona como um colchão que amortece qualquer desestabilização que acontece no transporte. Se tem uma parada, ainda tem muito estoque. Só que o Brasil vive uma situação moderna, onde você tem fluidez de informação na cadeia produtiva e baixo estoque, com uma grande dependência do transporte. Então, todas as vezes que você paralisa o transporte, não tem o estoque para amortecer. E imediatamente o desabastecimento acontece. As consequências estão aí, em todo o Brasil. Na Ceasa do Rio de Janeiro, só poucas frutas estão sendo vendidas. Para você ter uma ideia, sexta-feira passada entraram 656 caminhões aqui. E hoje? Hoje, 34 só. O preço da saca de 50 quilos de batata aumentou 100% em Belém. Passou de 100 para 200 reais. Essa fábrica de espetinhos no interior de São Paulo parou. Desde o começo da greve, 30 mil quilos de carne não foram entregues. Tem que ser férias coletivas, porque a gente não tem expectativa de quando vai voltar, né? A CEA GESP de São Paulo recebe 1.600 caminhões às sextas-feiras. Hoje, não chegaram nem 200. É prejuízo para a empresa, sim. Porque fica parado, funcionário, é prejuízo. 20 frigoríficos deram folga para os funcionários no Paraná. O Estado é o maior produtor e exportador de frango do país. E toda a cadeia de produção está afetada com o bloqueio das estradas. A reportagem é do Cícero Bittencourt. Todos os dias, 260 mil pintinhos nascem nesta cooperativa em Palotina, no oeste do Estado. Os pintinhos vão abastecer as granjas da região, onde ganham peso até serem abatidos. Mas com o ciclo de produção interrompido, os incubatórios estão lotados. A falta de transporte também está mexendo com outra fase da produção. As 150 mil aves do sítio do Seu Ronaldo ainda não foram para o abatedouro. Uma situação tão caótica como essa aqui, eu nunca passei. O maior número de aves nas granjas agrava outro problema. A ração dos frangos também não chega. E os silos estão vazios. O Gerson está racionando o alimento. Nos preocupa muito, porque agora realmente está chegando no limite. Na indústria, mais complicação. Sem o frango dos aviários, só no Paraná, 20 frigoríficos pararam. 20 mil funcionários estão sem trabalhar. As câmaras frias que armazenam os produtos que vão para os supermercados estão cheias. Sem espaço, as caixas de frango prontos para venda foram colocadas nos caminhões. Os veículos estão, desde quarta-feira, estacionados no pátio da empresa, ligados na tomada, para refrigerar e tentar evitar a perda da carga. Nós estamos falando em 7 milhões e meio que a empresa deixa de faturar por dia parado. O conteúdo de botar produto, a única saída que tem é parar o abate. Ao todo, 220 caminhões desta cooperativa estão parados em bloqueios em rodovias pelo Brasil. Esse caminhão iria levar 27 toneladas de frango até um supermercado no Rio Grande do Sul. O motorista está, desde segunda-feira, parado. Para não estragar a mercadoria, eu estou com o aparelho ligado em 18 negativo. Para não estragar, estou consumindo desigual. Só não estou viajando, mas estou consumindo igual.